A mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel pelo deserto, o mesmo anjo de Deus que entrou no lugar e libertou Pedro das graves. O mesmo Senhor Jesus que esteve diante de Paulo e enviou a luz brilhante que cegou, os seus olhos e os homens ao seu redor não puderam ver luz alguma, mas a Paulo ela cegou os seus olhos e ele ficou cego e teve que ser conduzido pelas mãos até a cidade. A luz era tão brilhante ao redor dele, essa mesma luz, o Senhor Jesus Cristo está aqui hoje à noite em seu ser ressuscitado e provando-se por sinais e prodígios infalíveis que ele está aqui. Ó povo, ponha sua fé em ação, não tenha medo, ora que vergonha, não tenha medo e seja firme na liberdade em que Cristo o libertou. Não se embarace mais em uma gaiola de pássaros. Saia dela. Derrube as paredes. Cristo derrubou as paredes de separação, fazendo-nos livres. Estamos prontos para levantar voos. Amém! Eu gosto disso! Eu gosto disso! Amém.